Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer o machixe com linguiça? Gente, pensa numa delícia, gente, é muito bom. Eu adoro isso aqui, ó. Olha só que delícia, gente, ó. Machixe com linguiça é um refogadinho delicioso. Muito bom mesmo. Vamos para a receita do nosso machixe com linguiça? Gente, vamos fazer uma refogadinha de machixe? Machixe com linguiça? Ó, aqui eu tô fritando cebola e alho com 3 colheres de sopa de óleo, tá? Ó, deu uma fritadinha. Agora eu vou acrescentar um gomo de linguiça calabresa. Pode ser fresca? Pode ser fresca, tá? Vou dar uma fritadinha aqui, ó. Essa linguiça. Aqui tem cebola e alho. Agora eu vou dar uma fritadinha na linguiça, tá? Gente, ó, ó o meu machixe. Eu cortei ele assim no meio, eu cortei em fatia, tá vendo? Ah, pra quem não sabe o que é machixe, eu vou mostrar pra vocês. Machixe é isso aqui, ó. Isso aqui chama machixe. Várias amigas do canal sabem o que é machixe, né? Quem conhece, comenta pra mim aí, se vocês conhecem. O que que eu faço? Eu lavo ele bem lavadinho, uma escovinha assim, ó. Lavo tudo bem lavadinho. E eu não descasco, se vocês observarem, tem casca. Olha, eu não descasco. O que que eu faço? Eu pego a faca e... Porque ele tem espino. Ele tem um espinzinho, tá vendo? Eu pego a faquinha e raspo, pra tirar o espinzinho. Só raspar, só. Não precisa descascar, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Sem o espinho. Gente, isso aqui é uma delícia. Vocês conhecem? Ó. Já fritei aqui a cebola, alho. Fritei agora a linguiça. Vou acrescentar o machixe. Picadinho. Vou pôr um pouquinho só de sal, porque aqui tem sal, né, gente? A linguiça já é salgada, né? Vou pôr um pouquinho só de sal. Vou pôr um pouquinho de pimenta. Gente, eu vou usar essa pimenta calabresa. Pode ser pimenta do reino, que vocês gostarem aí, tá? Um pouquinho de pimenta. Ó. Nossa, isso é muito bom. Agora eu vou pôr um pouquinho de água pra ir cozinhando, tá? Então, ó. Eu coloquei um pouquinho de água pra gente fazer o nosso refogadinho. Aí vocês vão experimentando, gente. Vai testando a textura até a que vocês gostarem, tá bom? Se quiser colocar mais água, vai colocando aos pouquinhos. Pra não ficar muito molengo também, né? Pode ser que vocês gostarem, tá bom? Ó, tampa e vamos deixar aqui cozinhando o nosso machixe. Gente, eu vou acrescentar uma pontinha de páprica também, ó. Vai dar uma corzinha, tá? Gente, os temperos é a gosto. Cada um os temperos que mais gostam, tá? Ó. Tá um cheiro maravilhoso, gente. Já gravei pra vocês o vídeo do... Aquele vídeo lá do... Esse aqui é o meu almoço de domingo. Mas eu já gravei pra vocês o vídeo do macarrão, tá? O macarrão caseiro. Não gravei tudo junto pra não ficar muito comprido o vídeo. Mas o do macarrão eu já gravei. Vou colocar mais um pouquinho de água. O machixe ainda tá durinho. Se vocês quiserem comer ele salado, vocês cortam ele bem fininho. Fica parecendo pepino. Gente, uma delícia. Vou pôr um pouquinho de orégano. Gente, quer pôr salsinha? Pôr em salsinha. Eu adoro orégano, gente. Amo. E já tá pronto o nosso... Fogadinho de... Machixe. Gente, é muito bom. Meus amigos e minhas amigas. Vê se isso não é uma delícia, gente. Olha isso, ó. Ó. Fala a verdade. Se isso aqui não é uma delícia. Olha que maravilha. Eu vou comer com o macarrão alho e óleo. Olha que delícia, gente. Ai, meu Deus. Eu amo isso aqui. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Nosso refogadinho de machixe. Com linguiça calabresa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se não for inscrito no canal e gostou, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Tá bom? Bom, gente. Não esquece de dar um joinha, tá? Se gostou do vídeo, lógico, tá? Bom, gente. Então, muito obrigada. Essa foi a nossa receita. O nosso machixe com linguiça. Maravilhoso. Uma delícia. Muito obrigada.